meu filho eu estou chupancando meu pai meu filho minha mãe está chupancando meu filho ai meu filho ai meu filho minha mãe está boa de merendão ai meu filho 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 Olha lá para você ver, papai. Olha lá para você ver, papai. Olha lá para você ver. Olha lá para você ver. Olha lá para você ver. Minha mãe supou bastante quando minha avó picou para ela. Minhas irmãs estão lá também. Olha lá para você ver. Minhas irmãs do queijo da minha mãe. Olha a nossa. Olha que vingado, meu filho. Olha que vingado. Olha que vingado, minha mamãe. Olha que vingado. Olha que vingado, meu filho. Olha que vingado e me apagou até aqui. Olha que vingado. Olha que vingado. zinha. Olha aqui, minha mãe supou o cã. Olha que vingado para nós. Estadinhos. Olha como ela dá. o pecado gente, é milagre de Deus mesmo